Eu sofri racismo em 2013, acompanhado sul-americano na Argentina, entrando para o campo tinha umas pessoas na Amambrado, começou a chamar de macaco, eu oi para trás e só abaixar a cabeça, uma situação chata, complicada de reagir. Sofri racismo em 2016, 2017 e assim que acabou o jogo estava indo para o financiário e da arquibancada uma senhora foi e me chamou de macaco. Eu sofri racismo na semifinal da Libertadores de 2009, um lance muito rápido ali no meio de campo, onde eu tinha roubado a bola e a gente tinha saído para o jogo, quando eu passei pelo adversário, ele me chamou de mono. Eu sofri racismo na copinha de 2017, foi um jogo que era muito importante para mim porque meus pais fizeram uma surpresa no estádio para mim. Eu saindo do estádio, a torcida do adversário, que a gente estava jogando em Taubaté, um torcedor infelizmente me chamou de macaco, de preto e ali naquele momento meus pais estavam perto ali, esperando perto do ônibus e eu fiquei sem reação, porque eu era jovem ainda, era meio tímido, meio acanhado e não soube como tratar aquela situação. Eu me senti indignado, né, porque que é no estádio de futebol, um lugar que é para todos, preto, branco, pardo. Mas é muito triste nesse mundo de hoje acontecer esse racismo ainda, né? Eu me senti uma pessoa lá para baixo, né? Porque há um momento que ninguém espera na vida sofrer racismo. Triste pela situação, a gente tem pessoas morrendo por causa do racismo e eu acho que isso não deve acontecer comigo e com ninguém. Quem tiver sofrido isso aí é colocar em pauta para poder também a gente tomar algumas atitudes, né? Além do racismo, o racismo estrutural também deve acabar. Precisamos mudar essa história e, por isso, essa é uma luta de todos.